Capítulo 4 Módulo de Gelblock Gelblock é o prolongamento regulável adequado a todas as tipologias de obras. Gelblock, utilizado junto ao módulo, permite betonar de uma só vez vingas e lajes de fundação com notável economia de tempo e mão de obra. Módulo é um sistema simples e econômico que consiste na instalação de confragem, montado os vários elementos em fila em sequência de acordo com o esquema pré-estabelecido. Antes desta operação, podem-se instalar as tubagens para o sistema hidráulico, técnico e tecnológico. Para obter uma eficaz ventilação das fundações e necessário, ligar o vazio sanitário com o exterior através de tubos. Os fusos para a ventilação devem ser colocados a uma cota mais alta a sul, o lado mais quente com relação ao norte, o lado mais frio. O bentão, ao sodificar-se, toma a forma do módulo e o resultado final é uma base apoiada sobre pilares com um espaço para baixo. Ventilado em todas as direções. Uma fundação monólita significa solidez e segurança da estrutura. A ventilação natural gera um efeito chaminé que transporta o gás radão e a umidade para o exterior. Módulo e geobloque são a resposta ao bem-estar e segurança habitacional, melhorando a qualidade de vida dos ambientes. Música Música